O Partido Socialista de Timor, PST, realizou este sábado a segunda Conferência Nacional para reforçar a estrutura na base para as eleições parlamentares. O presidente do PST, Avelino Coelho, considera a importância desta conferência como alicerce para as eleições legislativas que terão lugar em 2023. A força política pretende que Xerana Guzmão assuma o cargo do chefe do governo no próximo ano. Esta considera que Xerana Guzmão é que tem a intenção de concretizar o sonho da população de viver com condições. O comissário político de Gabonaro, Domingos Soares, promete trabalhar junto da estrutura para preparar nas eleições legislativas. Salento ainda que a atividade visa estabelecer também a nova estrutura para que possa ganhar nas próximas eleições.